A água, enquanto estava na estrada, né, até era uma situação, vamos dizer, não desesperadora, né, mas depois que começou a, de uma forma muito rápida, né, bater a água e ela começar a bater aqui, a gente ficou desesperado e vindo com aquelas toras, né, batendo aqui contra a parede, respingando, né, pela janela, foi algo assustador. Olha, a gente realmente não sabia se iria conseguir sobreviver. Isso. É, dá pra dizer que a casa salvou a nossa vida, né? Bom que a gente não saiu dela. Olá, eu sou o João Ricardo. Eu sou a Glauci. A gente está aqui no Ribeirão das Pedras, na cidade de Ibirama. É, nesse local a gente está desde 2013. É, morávamos no centro de Ibirama, trabalhávamos direto lá e em 2012, com o nosso filho João Pedro, com dois anos de idade, é, mexeu muito com a gente e fez a gente repensar sobre toda, toda a nossa rotina, nosso dia a dia, estava começando a não fazer mais sentido. Aí começou uma busca, né, por um local que fosse em meio à natureza, veio a questão do nosso amigo, né, que ofereceu um dia pra ficar na... Passar uma tarde, um dia num sítio, né? Num sítio que só tinha... O que precisava, né? O que precisava era só o ribeirãozinho. E algumas árvores. E algumas árvores, e de lá a gente saiu e olhou um pro outro, assim, é isso, é isso que a gente tá precisando, né? E daí encontramos esse local. Aqui aconteceu várias transformações na gente, e um evento bem marcante foi, então, em dezembro do ano passado, que foi a enxurrada, né? De 2020. De 2020, que veio lavando tudo. E a gente tá aqui pra contar um pouco do que a gente passou aqui, o que aconteceu nesse evento extremo aqui que a gente presenciou. Então, no dia 14 de dezembro, teve uma chuva bem forte, Então, no dia 15 de dezembro ainda o ribeirão tava cheio. Algo que costumava a encher rápido e esvaziar rápido, né? E isso não aconteceu. Dia 15 ainda tava, tava tudo, tava cheio. E no dia 16, então... E aí ainda saiu, saiu uma notícia da Defesa Civil, ou da Prefeitura, né? Com a Defesa Civil. Assim, nossa, falando da quantidade de água que caiu de chuva nesse dia 14, 15, que eles, na medição que eles tinham, nas estações meteorológicas dele, 85 milímetros. Comum, sendo algo grandioso, né? Mas nós medimos aqui no nosso pluviômetro 140 milímetros nesses dois dias, né? Foi dia 14 e 15. O acumulado. O acumulado de dois dias, é. 140 milímetros, né? Então, localmente, a realidade era outra do que a informação que chegava. Isso. Totalmente. Totalmente diferente. Muito mais chuva aqui. Nessa parte, né? E daí, no dia 16, no período das 9 horas da noite, começou uma chuva sem vento. E era uma chuva muito diferente daquilo que costumava haver, né? Que ela era muito forte e reta. Uma chuva reta. Sem trovão? Sem trovão nenhum. Nenhum. E, então, todo mundo foi dormir. Eu fui, antes de dormir, eu cheguei a olhar, então, o celular, a defesa civil. Aí, colocou que, é, chances de ter um evento de desastres, né? Alagamentos, né? Alagamentos, né? Eles têm, tipo, um alerta, assim. E, nisso, então, eu fui deitar e comecei a, tipo, uma meia hora, 40 minutos depois, eu não tinha conseguido ainda dormir. Era por volta das 11 horas. E, daí, começou a dar um barulho no ralo do banheiro. João foi lá dar uma olhada e, quando viu na frente de casa, então, já era o ribeirão na estrada, né? Aqui onde nós estamos, né? Essa estrada, tipo, quando a gente veio morar aqui, os moradores mais antigos, a gente consultou eles, né? E esse rio, como é que ele se comporta, quando dá uma enxurrada maior, até onde a água chega? Então, o relato foi, de moradores aqui que moram há 60 anos, de que, nos eventos mais extremos de água, a água chegou um pouco nessa estrada que a gente está. Sendo que ela foi levantada ainda uns 50 centímetros depois do evento, né? Então, a água chegou a invadir um pouco a estrada, mas logo adiante ela já voltava para o leite, né? Esse era o relato. Pois é, eu fiquei curioso. Quando vocês estavam... Vocês compraram o City em 2012? É, 2013. 2013, né? É isso. E tu estava me relatando antes que vocês, claro, fizeram uma conversa para conhecer os moradores e até saber do histórico, porque é sabido no Vale do Itajaí que há propensão a enchentes, isso a gente sabe, né? Isso. Mas aí tu me dissesse que tu consultasse os mais antigos, os moradores mais antigos, para saber sobre eventos mais... das enchentes em si, mas também saber se tinha alguma coisa mais forte em termos de evento, né? Isso, a preocupação... até pela casa ela ter uma proximidade com o rio, né? A preocupação era como se comportava esse rio, né? Essa foi a preocupação maior. E daí esses relatos desses moradores mais antigos meio que fez a gente se acomodar ou perder esse medo, né? De que o rio pudesse ser uma ameaça, né? Porque eles indicavam que não, onde chegou no máximo e o que chega é água. É, isso. E ainda é essa, né? O que chega é água. E até tem casas no... Mais abaixo tem casas centenárias, né? Casas em Chaimel ainda, feitas pelos primeiros colonizadores próximas ao rio. Então isso até me tranquilizou. Essa casa está aqui cento e poucos anos. E a... Como a nossa casa... Ela está até... Ela é um pouco elevada. Até estava mais longe do rio do que... Do que essa outra casa centenária, né? A nossa casa é uma... Casa da década de 50. Então a gente perdeu essa preocupação em relação ao rio. Não é que perdeu, mas... Ficou na... Faltou a palavra. É, com uma... Uma segurança, né? Que não era... E... Acontecendo... Depois de ter ocorrido isso, é que a gente soube lá no bairro aqui da mesma cidade, lá no Selim, há 80 anos atrás, né? Acontecer algo muito semelhante, né? Então a gente mora no local e tem várias outras localidades com essa mesma característica, né? Que são esses vales, né? Com as encostas bem... Retas, né? Vale bem encaixado, né? Bem encaixado. E tem um... Rocha. Um planalto. As cabeceiras... Tem um planalto com uma área de... Captação muito grande, que desemboca tudo aqui nesse... Tanto para esse vale, como para um outro vale vizinho, que fica na cidade vizinha, Presidente Getúlio, Que teve o mesmo tipo de evento no mesmo dia, né? E é um conjunto de fatores, né? Então com a... Com a chuva intensa que já tinha ocorrido, né? E... E depois... Solo totalmente saturado. Solo totalmente saturado. Daí veio essa chuva forte, né? Também no dia 16, é onde a... Aí começou a ter deslizamento de terra. E o que se imagina é que começou a formar uma grande de uma contenção que se explodiu, né? Ela se rompeu lá por volta, então, da... Ou várias... Várias barreiras, né? Várias obstruções no rio que foi... Acumulando água. Acumulando água e energia, várias represas, vamos dizer assim, né? E a hora que foi estourando, veio uma reação em cadeia, né? Veio com tudo. Porque o relato é o seguinte. Os horários são meia-noite e meia, esse evento, a água estava na estrada. Mas até aí, assim, a gente ficou impressionado com a água estar na estrada, mas ainda sem ter uma iminência de um risco para a nossa vida, né? E o que a gente soube depois, e também presenciou assim, os eventos, eles foram muito rápidos. Entre a água estar na estrada e a água subir a um nível que a gente, aí, viu a nossa vida em risco, foi questão de poucos minutos. Porque quando a água começou a invadir o nosso terreno, eu ainda comentei para a Glossy, vamos ali para os fundos, que é uma área alta do terreno, né? E as crianças estavam dormindo, e entre essa de acordamos, não acordamos, está chovendo, vamos ficar em casa ou não vamos, quando eu olhei para os fundos da casa, a água já tinha invadido com correnteza e levando tudo, né? E levando madeira, né? Troncos de árvores gigantes. Então foi um... Depois foi visto que, na verdade, o que aconteceu foi um fluxo de detritos, né? Que é chamado tecnicamente, né? Que era lodo, né? Não só água. Água, toda a vegetação que desceu dessas encostas, acumulada com o solo, areia, pedras, galhos... Árvores. E até algumas... É, árvores e o que veio trazendo, né? Pois é, e aí atrás da gente aqui tem um pontilhão, né? Que é de madeira agora, mas você estava comentando que aqui havia um pontilhão de concreto, né? É, aqui tinha uma ponte, uma ponte de concreto, as cabeceiras de pedra bruta. Foi feito um projeto para construir essa ponte, né? E ela simplesmente sumiu. Essa ponte não foi sequer encontrada. Porque eles vieram desassoreando o rio desde a foz dele, com escavadeiras. Foi movimentado muito material que assoreou. Então em algum lugar a ponte ficou enterrada. Ela sumiu a ponte. Uma ponte de 4 metros de largura por 5 metros e meio de extensão, né? Com vigas gigantes. É uma sequência de oito postos, né? Também foram arrancados e não se viu também mais eles. Alambrados. Na verdade a estrada virou um grande leito também, é isso? A estrada virou um grande leito. Entendi. Porque mal e mal dava para saber onde era o rio, onde era a estrada. Porque onde nós estamos aqui era um ponto que o rio simplesmente saiu do curso e foi reto em direção à nossa casa. É, foi reto para lá. E vocês estavam me falando antes que até o evento o ribeirão era um... Nossa, uma calmaria. Uma calmaria, né? Era um curso d'água tranquilo, tinha vegetação nas beiras, nas bordas, né? Uma vegetação. A gente vê agora essa vegetação também foi totalmente levada e tal. Está irreconhecível, é? Então, onde a gente está, só quem conhecia ou se visualizar em fotos para ter ideia de como era antes, está irreconhecível aqui. Aqui onde a gente está agora, a gente não estaria no sol. A vegetação praticamente se encontrava das duas margens, né? Era um rio bem bucólico, assim, com pedras, pedras grandes, corredeiras. E agora está transformada num... praticamente num fio d'água, nem as pedras sobraram. E a vegetação foi toda levada, inclusive as margens foram levadas. Dois lados. Chegou em pontos, chegou na rocha. Lavou literalmente, é um novo leito. É um novo leito, é um novo leito. Glaucio e João, vocês estavam mencionando antes que vocês estavam no dia do evento em casa, e que a água estava tomando conta do quintal, mas vocês ainda estavam tranquilizados porque estava dentro do que vocês já tinham ouvido dos moradores. E o João tinha esse dispositivo, né, que falasse de fuga? É, naquele momento, como é que estava a situação? A água, tipo uns 20 centímetros de lâmina da água correndo na estrada, beleza. Seria o maior evento relatado pelos vizinhos. A gente tinha energia elétrica, a iluminação pública funcionando, então eu tinha um certo controle da situação, né? E esse dispositivo que a gente tinha é uma parte mais alta do terreno, nos fundos da casa. Que a gente teria que andar uns 30 metros até chegar nessa parte mais alta, né? Atravessar o pátio da casa atrás. E ali eu tinha como uma área segura, caso a coisa piorasse, né? E o que aconteceu na sequência, em poucos minutos, mais poucos minutos que eu falo, 5 minutos, 3 minutos. Saiu energia elétrica. O tempo de eu pegar a lanterna, colocar a pilha nova e acender a lanterna, e eu discutir com a Glaucia se a gente iria para o ponto seguro ou não, quando eu liguei a lanterna, nos fundos da casa tinha uma lâmina... Então, na estrada, a estrada está meio metro abaixo dos fundos da nossa casa. Nos fundos da casa já tinha uma lâmina d'água de um metro, mas uma lâmina d'água com muita correnteza, né? Então, a gente, nesse momento, daí a coisa ficou muito séria. Tipo, sem iluminação, a gente estava ilhado dentro da nossa casa, né? Só que daí cumpriu um risco iminente de ser arrastado ou da casa ser rompida, né? Porque daí a gente começou a ouvir barulhos graves dos troncos, dos detritos, batendo na parede da casa. Daí eu fui olhar pela janela que fica a montante do rio, né? Literalmente, o canto da casa era a proa de um navio furando a correnteza, como se fosse um navio entrando contra as ondas no mar. Essa era a quina da casa. Essa é a visão que eu tive. E é inacreditável, assim, para a gente que morava aqui há nove anos, né? Inacreditável. Porque eu sei também da largura. Aqui, para o rio, está naquele nível, né? Ali naquele ponto, é muito largo até o vale. É muito volume de água para ter aquela profundidade ali, né? Aí, nesse momento em que vocês estavam, então, ilhados em casa, literalmente, qual foi a estratégia de vocês? Naquele momento, as crianças dormindo, chuva forte, incessante, sem energia elétrica. E a gente tinha a iminência da casa, de romper a parede da casa e daí a gente ia ser, literalmente, varrido junto, né? Primeira estratégia, a Gloss empilhou mesas, cadeiras, eu lembro, um banco, para a gente chegar até no alçapão que dá acesso ao forro da casa, né? Que é uma casa que não é laje, ela é de forro. Vestindo as crianças, né? Para poder pegar chuva. Ela acordou as crianças, a gente empilhou umas mesas, cadeiras. Eu subi nesse patamar que a gente fez. Quando eu abri o alçapão e olhei, aquelas ripas largas, assim, uma bem pertinho da outra, daí deu uma sensação de ficar presa no forro, né? Daí eu pensei, se a casa é desmontada, aí mesmo que a gente não tem chance, né? Se a gente ficar aqui. Entendi. Tá. E aí eu falei para a Gloss, abandona, vamos pensar em outra caída, né? Aí eu comecei a pegar a vela do batismo do João Ricardo, comecei a pedir ajuda, proteção de todos, né? E o João começou a organizar, a desmontar a janela para subir pelo telhado da garagem, né? Lateral, a casa, para subir para o telhado. Isso, a gente deixou, daí eu deixei a janela já desmontada e as crianças a gente deixou do lado da janela, mas ainda dentro da casa, né? Daí eu ensaiei com a Glaucio o nosso plano de subir no telhado, né? Que era, né? Eu sobe primeiro, eu mando as crianças, subo depois, porque se acontecesse, se quebrasse, se arrompesse a parede, a gente não ia ter muitos segundos para fazer isso. Claro, claro. E aí ficamos nessa, e a gente ficou por mais de uma hora nessa situação, né? Mais de uma hora nessa angústia. E aí chegou um momento que daí eu, com a lanterna olhando o nível da água do lado oposto da casa, parecia que o nível da água estava baixando. Só que a chuva continuava. Só que a chuva continuando na mesma intensidade, né? Daí eu fiquei feliz, eu fiquei, nossa, olha, está baixando, está baixando. E a gente veio do lado, do lado virado contra o rio, ela veio olhar, estava igual ainda. Na verdade, a quantidade de madeira que acumulou nos lados da casa fez uma espécie de um... Um represamento. Um represamento e desviou o fluxo para os lados, né? E na verdade, a gente estava na mesma situação ainda. É, onde estava o carro, começou a diminuir a quantidade de água, né? Porque ela não entrou dentro do carro, sendo que logo perto, né? A água batendo a mais de quase um metro, né? Um metro e meio. Um metro e meio. De lamina d'água. E aí já a vela quase queimando na mão. Uma vela de 30 centímetros. O João começou a me balançar, me balançar. Olha aqui, olha aqui, olha para fora da janela e começou a parar a chuva e abriu um clareu no céu, né? Começou a estrelar, estrelar o sol e parar por completo tudo. Aí só foi agradecer, começou a relaxar um pouco, né? Comecei a ter ânsia de vômito, daí eu peguei e me encolhi e deitei lá com as crianças. E o João começou a tentar tirar lodo, né? Dentro de casa, né? Mas também daí baixou, né? Começou duas horas da manhã, acabou acontecendo isso, né? De parar a chuva. E às cinco e pouco da manhã já deu para ir para fora, né? É, quando amanheceu o dia, que a água saiu do nosso terreno, digamos, né? A inundação recorreu. Voltou só para a estrada daí, né? Para um local onde a gente está, que é uma característica da enxurrada, subir muito rápido e baixar muito rápido, né? Nesse tipo de bacia onde a gente está, foi um período muito longo de iluminação. Eu fiquei curioso, porque vocês narrando, né? A casa era a nossa ilha naquele momento. Eu fiquei curioso para saber qual foi o percurso. Vocês iliados, como é que vocês viam isso do tipo o varramento que o João falou, a questão da quina da casa funcionar como uma proa de uma embarcação. Vocês também mencionaram que os carros não foram afetados, né? Como é que estava a disposição da casa? E eu queria saber se vocês poderiam mostrar para nós isso no entorno da casa. Pode ser? Sim, sim. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Vamos. E nesse ponto aqui, aqui de cima da próxima ponte, um pouco para cima da ponte, que o rio saiu do leito, né? Entendi. E veio varrendo tudo, veio na direção da casa. Na direção da casa. Ele saiu literalmente pela tangente aqui e pegou em seio a casa. E daí, tu podes ver que o canto da casa, ele é arredondado. Mesmo sendo, apesar de ser assentado, são tijolos maciços assentados com barro. Essa casa é toda feita com barro e tijolo maciço. Mas, eu acredito muito que esse canto, por ser arredondado, fez com que ela resistisse bem mais. O efeito de arco da parede ali. Aqui que é a quina da proa que você mencionou anteriormente. Sim, essa quina da casa fez aquele papel de proa do navio furando as ondas, né? A linha d'água, para ter ideia, ela ficou nos tijolinhos, aqueles tijolinhos logo abaixo da janela. Ali ficou a linha da água. Ah, entendi. E até aí, estava tudo tranquilo, porque estava lá dentro do previsto. Na verdade, não. Antes já. Não. Ah, uns 20 centímetros em cima da estrada. A lâmina d'água aqui na estrada, estava mais ou menos tranquila. A gente ainda estava mais ou menos tranquilo, quando a água estava uns 20 centímetros aqui na estrada. Ah, entendi. Bom, lá vocês já estavam na... Não, quando ela começou a invadir o terreno da casa, aqui, o quintal, a zona 1 aqui da casa, aí a coisa começou a preocupar muito. Aí veio aquela primeira decisão do não vou para a área mais alta. Isso, quando a água invadiu. Aí houve a conversa, vamos para a área alta. Entendi. Só que daí não dava mais tempo. Porque foi 3 minutos, né? 3, 5 minutos. Aí, nesse momento, começou a... Saiu energia, que eu suponho que quando esses 8 postes aqui foram arrancados, daí a gente ficou sem energia. Tudo em 3 minutos aí. E a água passou daqui dessa lâmina para um metro e meio de altura lá dentro do terreno. Por isso aquela tua suspeita de que deve ter tido algum tipo de barramento e de repente veio tudo junto. De repente. E tem relatos de... A minha vizinha aqui ao lado, ela veio dar uma olhada na ponte, uns 5 minutos antes de sair a energia elétrica. E ela falou que quando ela voltou para casa, ela começou a escutar os barulhos, estouros, segundo ela, né? E outros relatos também de pessoas que escutaram, tipo, os bambuzal rachando, as árvores caindo. Então, ele foi num... Foi numa... Tinha um ronco diferente. Um ronco diferente. Um ronco diferente. Não era só o barulho da água, né? O Glaucio, tu estava contando para mim que os carros nada sofreram. É, acabou que entre a coluna da garagem começou a formar uma contenção, né? Com tábuas e madeira, né? Troncos que daí acabaram bloqueando a passagem da água, do barro, né? Detritos e a água, ela ia começar a entrar dentro do carro. A gente via pela lanterna, né? Pela janela. Ela acabou descendo, né? Então... Ficou na linha da porta. Na linha da porta. Exatamente. Na linha da porta. Eu acho que outro fator que ajudou bastante foi naquele lado lá da casa de não ter aberturas na casa, né? Portas. Isso. Ah, entendi. Isso foi... Porque lá é parede não cega porque tem as janelas, mas não tem abertura, não tem portas. Essa mesma contenção formou aqui a entrar a alcária e a gente não tem abertura. E a casa, um monte, era muita coisa que acabou diminuindo a quantidade de água entrando por essa porta da frente. Então esse lado da casa aqui, que tá pra trás da alcária aqui, ele ficou numa região de sombra. Mais protegido, é. Entendi. Isso. Ele ficou protegido. Entendi. Mas na iminência... E por que que a gente não veio pra essa área de sombra? Porque tava na iminência, o medo era que rompesse a parede. Claro. O meu medo, romper a parede do lado de lá, daí essa sombra deixaria de existir, né? Vem tudo, né? Ia tudo, é. É, a gente então tava com o esquema de subir, sair pelaquela janela e ir pro telhado, né? Sim. Telhado da garagem. Telhado da garagem. Aqui onde a gente tá, dá pra ter uma ideia de uma parte do vale, o que aconteceu. Mais ao fundo, lá tem a borda, a borda de um platô, de um planalto, né? Que é uma área bem grande, é a Serra Mirador. Que é o ponto mais alto, inclusive, da cidade aqui de Ibirama. E dá pra ver uma parte que deslizou, né? E esse vale todo aqui, que a gente consegue ver mais aqui embaixo, o rio, com os detritos, ele veio fazendo um leito totalmente novo, assim. Ele veio mudando toda a paisagem. Tem uma ponte mais ao fundo também. Ele saiu do leito. Ele fez um leito novo em outro local, fora da ponte. O pessoal teve que refazer a estrada toda. Veio conformando toda a paisagem. E aqui era um outro bambuzal, igual aquele que sumiu do mapa. Então, Glaucio e João, aí vocês estavam falando que... Esse evento, na verdade, trouxe um aprendizado pra vocês. E vocês também estavam dizendo que vocês tinham um plano de construir uma nova casa, tudo mais. Como influenciou o evento na tomada de decisão de vocês pra alocar a casa nova? Esse evento, assim, ele... Como eu já tinha falado, a gente subestimou o que pudesse acontecer aqui onde a gente tá morando agora. E, assim, olhando agora, é claro, é nítido que o local, não só da nossa casa, mas praticamente... De várias casas do vale. A maioria da população da nossa comunidade, do nosso bairro e do entorno das cidades vizinhas, que é essa ocupação dessa área de inundação. É cultural, né? O nosso vale todo, ele é por conta do relevo, né? Então, é comum tu ver nas localidades as casas construídas na beira do rio, né? Na planície de inundação, né? Na planície, que é nítido hoje, olhando... Tá ali, tá claro! Ali é a área de inundação, né? Entendi. Só que a memória, ela é curta. Entendi. Esses eventos que ocorrem... Claro, a colonização também, aqui, tem pouco mais de 100 anos. Então, esses eventos, eles não se tornaram recorrentes ainda nesses locais. Entendi. Com aquela informação de que não tinha acontecido nada em 70, 80 anos, né? Foi aquele outro vale, né? O bairro que teve 80 anos. E essa subida que a gente tá fazendo agora é a locação dessa casa que vocês estavam planejando já, né? E aí, locaram pra cá, já pensando em fugir da linha de fogo do... Isso, isso. É um projeto que a gente tem na nossa vida, né, Glócio? É o sonho, né? A gente queria construir uma casa pequena, pequena, simples, do nosso jeito, né? Uhum. Que a gente projetou desde os primeiros rabiscos, né? E aí, aqui, a gente... Também, só que esse processo aqui de escolher esse local, e ele também não foi de uma hora pra outra, né? A gente veio durante um ano, pelo menos, caminhando. Muito tempo. A obra tinha um ano de idade. A gente caminhou aqui nesse terreno, em várias condições, em várias estações, depois de chuva, pra escolher esse local da casa, né? Mas já pensando em minimizar, né? Qualquer chance de... Os efeitos de um evento extremo do tipo que vocês passaram lá. Isso. Tanto deslizamento como enxurrada, né? E agora também a gente sabe do poder que tem esse fluxo de detritos, né? Que é o que aconteceu aí, junto com a água, né? Entendi. Vamos dar uma olhadinha, então, na locação da casa, não é? Vamos lá, vamos lá. Beleza. João, e aí, além de tirar a casa da linha de fogo do curso, né? Do Ribeirão, Tu falasse que a estratégia de colocar ela nessa encosta em que vocês estão construindo, levou outros critérios também em consideração. Quais foram esses critérios? Nosso terreno, as partes planas, elas estão próximas do Ribeirão. Linha de fogo, né? E aí, nos afastando, ele é todo inclinado, o terreno. Só que daí a gente procurou as áreas, aqui onde está a casa, por exemplo, ela é uma cumeira, é um divisor de águas, né? Na encosta, ela é um divisor de águas. Então, o raciocínio foi sair da linha da água, né? Das águas, quaisquer que fossem. É, quaisquer que fossem, é. E por isso, a gente escolheu esse local. Claro, um acesso possível. Já existia uma estrada que a gente chama de uma estrada de zorra, né? Que antigamente era o acesso para a roça. De carrocer. É, isso. Então, a gente aproveitou o acesso, usou essa parte menos inclinada da cumeira. Caminhamos muitas vezes aqui, depois de chuvas fortes, para mesmo assim ter essa ideia de como as águas se comportam aqui, né? Então, foi esses cuidados, assim, que a gente teve para escolher o local da casa. E, claro, a orientação solar, né? Também essa foi a... Claro, essa encosta é voltada para o norte, né? É voltada para o norte, é. Então, ela também seca, desidrata mais rápido, né? Isso, isso. E aqui no nosso vale, a umidade é altíssima. Então, essa orientação norte ou oeste, eu acho que ela é fundamental, né? É para a salubridade, né? Nossa. E, Glaucio João, além desse critério dos microvales, em que vocês colocaram a casa em cima de uma linha de cumeada, justamente para evitar as águas, que outros indícios, critérios, vocês utilizaram para estabelecer que o local seria esse mesmo? As árvores maiores, né? Com as raízes pivotantes, fazendo aquela barreira, que protegesse, né? A nossa casa, né? Que acima, né? Daqui também tenha outras... Não encostas tão íngremes como as outras, né? É, mas o aclive continua, né? E lá em cima, o vizinho de cima, ele é um descampado. É um platô também? É um degrau, um platô. É um platô, não tão grande, mas é um platô. E um agravante, que na minha opinião é um agravante. Ele tem um açude lá em cima. Tem um açude tamanho médio. Não é muito pequeno, não. E isso é uma preocupação também que a gente tinha. E daí, o que eu fiz, o que nós fizemos, foi pegar pelo Google Maps, visitando a propriedade do vizinho, e a leitura que eu tentei fazer é, se esse açude romper, qual é o local mais provável que ele vá romper, né? E daí eu fiz a leitura de que não seria nessa linha aqui da nossa casa, né? Seria daquele micro-vale tanto para um lado como para o outro, né? Isso também foi uma preocupação que a gente teve. É, depois com a... Mas aí a casa já estava aí, né? Veio a informação pela especialização, né? Do indicador das raízes da imbaúba, né? Quando elas estão para fora, né? É um indicador onde tem uma concentração maior de água. De água, claro. Mais superficial, assim, né? Mais superficial, é. E isso até a gente não olhou aqui, né? É esse fator aqui, né? Vocês tinham começado antes a obra. Já tinha começado antes essa obra, né? Mas é bem nítido onde ela... Olhando isso depois, né? Que está onde tem as grotas, né? Essas raízes da imbaúba, né? Para fora da terra e na planície de... Na parte da... Na parte onde tem mais água de fato. Onde é sabido, né? É onde tem a outra casa, né? Lá daí tem as raízes para fora, né? É um indicador que tem bastante água no solo. Entendi. E falando em árvore ainda, porque cada espécie vai nos dar uma indicação. Seja de sucessão, mas ela faz parte de uma leitura da paisagem. Vocês ainda prestaram atenção em termos, assim, de árvores que estavam curvadas, que têm crescimento, abatimento, coisa assim? Não. Não. Não foi observado isso. Não. É mais um para colocar. Mais um para colocar. Para colocar. Uma outra leitura que eu fiz, né? Dentro do que eu tinha conhecimento, foi que eu lembrei agora, esse terreno aqui, que esse é a clive, né? Que o terreno é todo em declive, ele é cortado em zigue-zague transversal por essas estradas antigas de... De carretão. De roça, é. De zorra, que a gente chama aqui, né? E essas estradas, que pelo menos elas têm mais de 30 anos, para mais, em nenhum ponto tinha deslizamento. Elas estavam íntegras ainda. E isso me fez, assim, supor que é um solo estável. Está estável. Isso. Isso também foi um fator. Ótimo. E tem muito bloco de rocha no terreno de vocês? No... No... No córrego. No Talveg. No Talveg só. Só. Que é um outro indicador, né? Se vocês olharem, tem um... Atrás da casa da sua vizinha ali, que a gente foi pegar leite agora de manhã, né? Verdade. Tem... Tem muitos blocos atrás, em qualquer lugar, não só no Talveg, né? E ali a gente diz, aquela é uma área que se você botar uma casa em cima, ela trinca toda, porque ele é um colúvio, ele está rastejando, tem um movimento lento. Por isso que eu perguntei, tem muitos blocos aí? Quando a gente tem só no Talveg, é uma coisa comum de se encontrar, porque a água está lavando o solo. Então vai deixando para trás os blocos. Mas quando tem blocos dispersos em todo o terreno, aí tem que abrir o olho, porque pode ser uma massa inteira se mexendo. Muito sutilmente, né? É, ele rasteja, literalmente. Mas, por exemplo, assim, se o rio lavar, como lavou lá no outro, né? A base desse depósito, que está descendo rastejando, ele instabiliza e ganha mais movimento de novo. Então é uma outra leitura também da paisagem, que a pessoa pode fazer quando está chegando no local, até para avaliar a área, aonde local, aonde comprar, né? Se for o caso. Certo. Aonde eu vou me fixar. Interessante. Muito bom. Tudo é aprendizado. É, não, com certeza. É, o ruim é aprender com a dor, né? O que também, acho que é dos aprendizados. É, com certeza, com certeza. Glaucio, tu estava me contando que com a enxurrada, vieram muitos troncos de árvores, né? E que isso, claro, ficou disposto lá na volta da casa de vocês, depois os tratores da prefeitura vieram fazer uma limpa, mas é que nessa limpa, vocês pensaram, não, para um pouquinho, já que essas árvores estão aí, a gente precisa dar um outro destino. Qual foi esse destino? Isso. É, tem a serraria logo aqui perto, no bairro, né? Então a gente contratou o trabalho, o trabalho deles para fazer as madeiras aqui para a nossa casa, já que a gente, né, ia precisar, né? Não tinha o suficiente, até porque o pouco que a gente tinha, a enxurrada também estava levando embora, né? Levou. E mais uma parte até a gente recuperou e... É, um trabalho intenso, né? Então, mas também a enxurrada acabou trazendo, né, outras madeiras que também estão sendo muito úteis, né? Uhum. Para a nossa casa. E aí vocês levaram para a serraria, trouxeram para cá e agora tem um estoque de madeiras que estão sendo utilizadas. As madeiras de maior bitola vão ser as estruturais, é isso? De coluna. De coluna, né? Isso. E tem uma outra aplicação também que é no... No ripamento do... No ripamento. Foi essencial, né? Para a gente poder fazer essa parte da taipa, né? E fazer os preenchimentos com a terra. E aqui vem uma junção cultural com a bioconstrução, que é o enxai-mel... Junto. E o pau-pique. Isso. Trazer as duas técnicas, né? Que acabou sendo perfeito, né? Beleza. E também uma parte dessas madeiras... A gente tinha uma casinha de madeira lá no centro, a gente desmontou e trouxe para cá para fazer realizar o nosso sonho de construir a nossa casa, né? Com madeira que já era... Ah, da outra casa. Da outra casa. Entendi. João, e tu estava falando no início da nossa conversa que tem uma área um pouquinho mais alta, né? Que foi o que vocês pensaram na primeira fuga, né? Isso. Que é essa área aqui que a gente está vendo onde você tem um galinheiro. Isso. E essa área eu acho que deve dar o quê aí? Uns 3 a 4 metros de desnível, né? É, um platôzinho de uns 3, 4 metros que fica, né? Uns 25 metros da casa. Da casa. E a água aqui não subiu. Não subiu. Não subiu. Não. É que ela não chegou. Ela ficou intacta. E tu estava contando para mim também que depois disso você verificou no vale que algumas espécies de árvores permaneceram lá naquela parte onde passou ali arrasando tudo, né? Isso. Eu percebi que vários pés de limão cravo ficaram em pé. O coqueiro nativo, né? O coqueiro gerivá também ficou em pé. Permaneceu... Sequer morreu. Porque outras árvores... Tivem várias árvores até que ficaram em pé que padeceram. Padeceram. Morreram, secaram, né? Uhum. E aí... Essas espécies que eu... Que eu... Que são... Que permaneceram aí em pé Eu fiz, eu estou fazendo linhas Como se fosse uma tentativa, né? De mitigar um futuro evento parecido. Uma barreira para tocos, a coisa do Jânio. Com essa intenção. De repente de frear algum... Tirar velocidade de impacto e tal. Porque sinceramente, se fosse só a água... Acho que o susto teria sido muito menor, Mas essa quantidade de material que veio junto. E aí a gente fez... A gente está plantando... É esse bordo aqui, né? Isso. Borda da casa. Tem a rede de energia elétrica, que aí me limita um pouco, né? Claro. Mas aí eu vou inserir novamente um bambuzal Lá na borda do rio. Onde foi arrastado, né? Onde ele foi arrastado. Lá a gente vai plantar um bambuzal. Está colocando esses coqueiros gerivais. Está fazendo linhas até de frutíferas com coqueiros. Permaneceu uma parte do bosque, Que é essa mata... Ficou intacta, né? Essa mata também, Que ela protegeu bastante a casa. E um pouquinho acima dessa mata, Eu vou fazer um açude. Ele já tem... O terreno ali, ele já me... Já está configurado um açude, Só falta fazer um barramento Para a água ficar ali. Eu tenho que tirar agora o material Que depositou ali, né? Ficou muita madeira E bastante lodo. Mas ali é o... Houve estudos Baseados em outros eventos Em outras cidades Que algumas casas Que tinham açude acima delas Ficaram intactas. Entendi. Com fluxo de detrito. O açude foi um... Porque amorteceu a velocidade, pelo jeito. Isso. E depositou ali As árvores maiores. Ela ofreou Diminuiu a energia, né? Desse material todo. E aí foi... Foi constatado que o açude Ele... Ele preservou essas estruturas, né? Entendi. É algo que é barato E ele serve para mais... Eu não vou... Outras funções. Outras funções. Exatamente. Muito bem. Ele vai se inserir Muito legal no sistema E ainda tem essa função da... Uma possível prevenção, né? Bacana. Então, era essa a nossa história, nossa prosa. A gente espera que possa estar ajudando a vocês no planejamento. É isso. Obrigada. E uma honra, né? De estar participando de tudo isso. Isso aí. Obrigada. Eu vou te dar um abraço... Eu vou te dar um abraço... Eu vou te dar um abraço... Obrigado.